Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão Alte Benó, tá montado na falcão, cheio do torro, chamando atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis Tem coisa aí, né? Ressentimento Quem perdeu ontem? Ih, então parça Desabafa, pai, desabafa Tubarão versus Yonk Você começa? Tubarão começa D-d-d-d-d-d do França Sertanás Deixa eu puxar aquele, clássico Puxa Galera de casa Vem comigo aqui Pog, chuva de Pog Vai, vai, vai É só os índios mais pesados da tribo que incendei Isso é batalha Isso é batalha E só os índios mais pesados da tribo que incendei Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Ê Boa noite a todo mundo que assiste Sabe muito bem, não estou suspiro Eu não me importo que se eu perco ou só ganho Porque o importante mesmo é as vidas que eu inspiro A todo mundo que vê minhas irmãs seja no youtube ou tá vendo ela na rua Mas eu fico preocupado com quem se inspira E hoje a minha inspira só na batalha é tirar a sua Sabe que tá no Yu-Gi-Oh Sabe que o Yu-Gi-Oh Mas independente, mano, brinca o flow Quem vai perder hoje é o Yu-Gi-Oh Tário? Mano, tão hilário Quando fala que é bom é ao contrário Hoje seu rap é tão precário Que você vai morrer só que no aquário Ele quer matar a inspiração Agora eu mando você se foder Como que você quer matar a inspiração Se sou eu que te inspiro a viver Você tá falando de Yu-Gi-Oh Sabe né meu mano, esse daqui é o detalhe Quem assistiu o Yu-Gi-Oh Manda uma rima que caiba nesse freestyle Sem maldade camarada Vai vendo que agora você não encontra luz É Yu-Gi-Oh Você não seria bonito nem se fosse o dragão de olhos azuis Sem maldade camarada Vai vendo que agora, mano, essa aqui é a levada Se o assunto é Yu-Gi-Oh Traz a sua rima e não deck de decorada Eu não vou trazer deck de decorada Até porque pra mim você é uma piada Você fala de dragão, na verdade não é caiba Porque eu tô destruindo essa vida igual ao Kaida Então você sabe mano qual que é a diferença Sabe na vida eu meto bala E não adianta você falar de dragão Se você não é real naquilo que você fala Claro que eu sou real Sabe né mano que isso não é cruel É porque eu sou um dragão da real De noite eu viro um gavião da fiel Você quer falar até de Al-Qaeda Sem maldade camarada agora se azeda Porque sua rima é uma merda Na verdade na Al-Qaeda é a queda A queda do flow de cima pra baixo Por isso que eu tenho mais capacidade De noite você é gavião da fiel De dia você é urubu da falsidade Sabe muito bem eu te falo Sabe agora apavoro E não adianta pagar gavião Que isso é carnaval ou só águias de ouro Você é águia de ouro Só que agora você não viu Já carnaval ou escola de samba Então vai vai pra puta que pariu Sem maldade camarada vai vendo Que rimando cena de brincadeira Ele só fecha com a lava jato Escola de samba o MC Mangueira Ai pai, bora Salve, salve, malandrinhos online Quantas pessoas online temos agora? Hã? Sete mil pessoas assistindo isso daqui E mano, recorde aqui De subs Mano, MVKzinho Você é de São Paulo, cara Você já Acabou de doar mais 10 subs, mano Caralho, irmão Obrigado, cara Se você, mano For de São Paulo Tá ligado? Tá ajudando nós pra caralho Nesse momento que a gente tá precisando mesmo A plataforma Twitch É um bagulho que a gente leva muito a sério Precisamos de ajuda E você tá fortalecendo Um dia nós vamos conhecer, moleque Obrigado, hein Deus abençoe, MVKzinho 10 subs, ladrão A gente chora pra pedir um O cara doa 20 numa noite só, velho De presente pros outros, velho Obrigado, velho E aí? Como que tá a votação? 1 a 0 Jeyong terminou, começa Ei, 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 ei Ai Olha como ele vem Olha como ele vem Olha como ele vem Ai, rapaziada Vamos jogar uma vibe Quem tá assistindo aí Geral de casa vem Chuva de Pog, caralho Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Ai, é grime, caraca Vai, é do jeito que você gosta, pai Ei Escola de samba Sem maldade, camarada que não tá pofando Cê quer pagar de X9 Hoje eu vou matar o paulistano Sabe por quê? Rimando agora aqui eu prospero Se o assunto é escola de samba Tubarão, nota zero Sem maldade Vou te matar Porque você é zoado Não adianta, meu mano Cê não faz um verso que é improvisado Sabe por quê? Você não manda uma rima rara em escola de samba Então abre alas Que hoje o Jeyong vai pisar na sua cara Ei Cê tá ligado? Agora cê fala que pisa na cara Cê não tá na rua Sabe aqui, continua Não sou mestre em sala Sou mestre da rua Sabe agora, sou ligeiro Mato esse meu parceiro Na escola de samba É escola de samba É de São Paulo pro Brasil inteiro Sabe muito o que eu falo Sabe que essa guerra não são Sinto muito, mas agora vou te matar só na canção E não adianta falar carnaval Que eu tenho categoria no show Hoje eu tô aqui com o microfone Te ensinando alegoria de flow Alegoria de flow Sem maldade, sua rima não é crua Você ensina alegoria de flow O Jeyong ensina vivência de rua Você quer falar que é de samba Pro mundo inteiro Mas merda é assim Estoura mais fácil Fala o craco, dinheiro Eu não estouro, só pra ter dinheiro Você tá ligado? É que eu já entendi E sou estoura ganhando dinheiro É o artilheiro do Real Madrid Cê tá ligado? Agora eu te falo Ele falou de vivência de rua Eu também tenho vivência de rua Acabei com a existência da sua Não acabou com a existência da sua Eu faço freestyle que é prático Mas só que você não vive no mundo É Real Madrid Eu matei os galácticos Sem maldade, camarada Vai vendo que eu tô com o probaraque Na verdade eu matei os galácticos Tomou chocolate O famoso galáctico Sabe por que eu não sou o galáctico? Porque eu não fecho com estrelinha Eu prefiro ser uma constelação Porque constelação Ela brilha sozinha Sabe muito o que eu falo? Sabe que eu mato esse moço? Eu não tô rodeado de estrelinha Porque o universo já tá no meu bolso O universo tá no seu bolso Sem maldade você não tem essência Ele pode brilhar sozinho Só que cê nunca vai ter bioiluminescência Ai, cê não vai ter iluminio próprio Sem maldade cê não é bom moço Eu encontrei minha bioiluminescência Quando eu saí do fundo do poço Eu saí do fundo do poço Com contraste com volume Eu não quero brilhar sozinho Eu sou MC e não vagalume Tipo você Cê tá ligado? Eu não sou estrelinha Se você for brilhar igual vagalume Mas não animal É com música modinha Ai, 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 ai Que batalha pesada, meus amigos Não é por nada que vocês se enfrentaram ontem Na final, cara Que bagulho louco Uma final antecipada aqui Na primeira fase Que que é isso, papai? Yungu atacou Tubarão respondeu Votação na tela Chega com nós E, mano, essa batalha vai merecer um AD, cara Vai ter que ter um ADzinho Até porque também vai ser o final da primeira fase, né? Mas merece O Lucão falou assim, ó Toda batalha que for muito sinistra Vai ter um AD Então essa daqui já tem que ser Mano, daquela forma Uma água pra nós, por favor Traga só os copos Tem uma jarra aqui Disponível Vamos lá, vamos lá, vamos lá Terceiro round na casa Meu mano Yungu começa Como eu dizia Como eu digo novamente Se matem filhos Vai do França, vai Só os índios mais pesados da tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha Só os índios mais pesados da tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha Vem, uou Você falou que é vagalume Aqui nas rimas de segunda Já que é vagalume Consegue atenção Só porque brilha pela bunda Aí, sem maldade Rima não tem trambique Eu mato MCs com polo E mando papira e tubacite Não vem falar de bunda Se você não tem papo reto Você que pensa com a bunda Você é mó analfabeto Deu pra perceber Até porque adiante Não vem falar de bunda Nem com bonde, tu garante Bonde, tu garante Não, você é desgastante Porque eu vou te falando que isso aqui É punch por punch Meu mano, eu não sou um analfabeto Você é um deformado Mente com formal aberto Falou de punch por punch Pode parar Eu sou punch por punch Raps pra se conectar Então eu sou abelha Rap conectar Eu vou te bater de bug E te olha o boneque tá Olha o boneque tá Eu te mato, eu sou Young E eu faço o facão Porque eu tô de Kalenji Agora eu tô rimando Você respeita o pai Consegue conexão Pena que desligou o wi-fi Eu não desliguei o wi-fi Minha zima tá conexada Que se dane seu facão Morreu pra um tubarão e espada Então não adianta Você morrer assim Ele fala facão Mas fecha com o faquinho Pagou de tubarão e espada Eu te matei, Netru Você não é analfabeto É o famoso Baiacu Aí, sem maldade, camarada Esse é o clima Vem tubarão e espada Que hoje eu tô com flow e esgrima Falou de Baiacu Esse cara até tá certo É claro que eu sou Baiacu Nós explode quem chega certo Então tome cuidado Eu falo pra vocês Que o meu flow atualmente Explode mais que GR6 Oh my god O Jongui tava com uma preparada Da morte aqui, velho Bicho, ai, acabou Não acredito, mano É, meus amigos Passa aqui, passa voando É dois versus, né, mano Valeu demais, meus amigos Que batalha insana, família É disso que o Brasil gosta Vamos beber uma água aqui Ó, a votação tá na tela Sem maldade Que round pesado, velho Votem, família Votem É a geladeira do LA É a geladeira do LA Mas tá vazio, não tá vazio Ó É a geladeira do LA É a geladeira do LA Tubarão Tubarão Próxima fase Máximo respeito E o Geek Batalha Sinistra Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão O de Benota montado na falcão Cheio do toro, chamando a atenção Zona Leste de Tiradentes é nóis Crime, sexo, amor, ilusão A procura de um milhão Zona Leste de São Paulo é nóis É time de quebra, time de vilão